A cidade de Santa Gertrudes e a fazenda de Santa Gertrudes sempre existiram, simultaneamente. O que não havia era o mesmo nome. Aqui se chamava Fazenda Santa Gertrudes, desde 1854, e a vila era chamada de Gramado. Depois, quando emanciparam, a cidade, eu acredito que por uma questão estratégica, adotaram o nome da fazenda. E aí, a vila de Gramado passou a se chamar Santa Gertrudes. Naquele tempo, a fazenda Santa Gertrudes já era considerada, sim, uma fazenda que se destacava no Estado. Na época, havia mais gente vivendo na fazenda do que na cidade. E a fazenda que tinha uma projeção nacional e até internacional em função da sua produção de café, que era toda exportada para a Europa. Aqui começou em 1817, quando foi fundada a Sesmaria do Morro Azul. Em 1821, o Brigadeiro Jordão comprou uma gleba de terras da Sesmaria do Morro Azul e pôs o nome de Laranja Azeda. Em 1854, o filho do Brigadeiro Jordão, o então amador Rodrigues Jordão, que era deputado estadual e era o barão de São João do Rio Claro, herdou uma gleba da fazenda Laranja Azeda, um pedaço da Laranja Azeda. E nesta gleba, ele pôs o nome de Santa Gertrudes. E a razão deste nome foi em homenagem à sua mãe. A mulher do Brigadeiro Jordão se chamava Dona Gertrudes, de Moura Lacerda. Era uma mulher muito conhecida na sociedade em São Paulo, porque ela, quem recebia na casa dela, na época, o imperador D. Pedro I. Depois disso, a fazenda foi herdada pela cunhada do amador Rodrigues Jordão, que então se casou com o homem mais rico de São Paulo, que era um viúvo, ela também era viúva, que era o Joaquim Exílio Souza Aranha. O Joaquim Exílio Souza Aranha, o então barão de Três Rios, trouxe para a região o trem. Então o trem que terminava, a linha de trem terminava em Campinas, ele prolongou essa linha até Rio Claro. E estrategicamente passou aqui, na divisa da fazenda Santa Gertrudes, que era de propriedade da sua mulher. Ele reconstruiu toda a fazenda e fez aqui um projeto urbanístico sensacional. E depois dele, o conde de Pratos, então meu trisavô, em 1893, reconstruiu de novo toda a fazenda Santa Gertrudes, para poder atrair o imigrante livre, para trabalhar nas lavouras de café. E para que ele viesse para a fazenda, a fazenda teria que ter algum diferencial. Inclusive, lá na fazenda, na época devia ter umas 2.500 pessoas, e na cidade tenha menos. Nessa época, quando Santa Gertrudes era apenas uma vilinha de uma rua, nessa fazenda já tinha uma igreja com um relógio na torre, e tinha um cinema. Então, para poder ter uma boa mão de obra, para poder ter mão de obra, para poder atrair essa gente toda da Europa, vir trabalhar na fazenda Santa Gertrudes, foi construído aqui um projeto único de cidade. E nesse projeto estava previsto, então, uma estrutura toda para poder suprir as demandas de uma cidade. E é por isso que aqui havia, então, o cinema. Agora, vocês imaginam o que é o cinema dentro de uma fazenda naquele tempo. A maioria da população morava na zona rural. Então, cai o cinema no meio disso tudo, mostrando lá o que é Paris, Roma, mostrando camponês, o que é isso. Tinha os banquinhos dos namorados, em que cabiam só dois, né, dos lados, depois o resto é tudo para o público. Daí que tu chegava para sentar tudo junto. Eram bancos de madeira que ficavam dentro do salão. Quando acabava o filme, eles punham os bancos, encostavam os bancos nas paredes, e saía o conde de Prats do camarote, do cinema, e subia o sanfoneiro. E ali eles faziam uma espécie de um baile. E quanto baile que a gente não saía daqui para ir lá na fazenda, né? E as pessoas iam a pé das fazendas, para a fazenda Santa Gertrude, e depois voltavam a pé à noite, pelo meio dos cafezais, quando terminava o baile. Não tinha condução, não tinha nada, né? Era três quilômetros de ir, mas a gente gostava de ir, porque a população quase toda aqui, quando tinha baile, lá ia, né? A fazenda era muito assim, era ponto de referência para as pessoas da diversão. Eu acho interessante isso também, porque era, de novo, mais uma vez, uma forma de você interagir a população da fazenda, com a população local, e entre eles se conhecerem. E é evidente que durante o filme não dá para você socializar, né? Então, depois do cinema, havia esse baile que era muito conhecido. Os patrões ficavam na cerquinha fechada, a gente ficava no salão. Na missa também. Na missa também. A fazenda Santa Gertrude tem uma capela, e a capela, sim, é em homenagem à Santa Gertrude, que a igreja da fazenda servia como um cartório civil. Era nela que eram feitos os registros de nascimento, de casamento, de batizado e de óbito. Então, o padre, na capela da fazenda Santa Gertrude, no final do ano, juntava toda a documentação gerada aqui na propriedade e levava para Roma. E está lá até hoje. Então, todas as paróquias aqui locais não têm nenhuma documentação da fazenda Santa Gertrude. A fazenda do Conde era uma cidade. Tinha cinema, campo de futebol, boche, tudo. Tudo que uma cidade tinha. A fazenda Santa Gertrude tem toda a sua estrutura de cidade justamente porque ela estava isolada no meio do nada. E não havia estrada, não havia transporte rápido, não havia telefone. Então, as pessoas que ficavam aqui tinham que ter todas as suas necessidades supridas na própria propriedade. Ali a gente tinha médico, tinha cinema, tinha escola, fazia móveis, limpava arroz, fazia fubá, torrava café. Tinha de tudo, né? Quem vinha aqui, só para comprar o que é sal e açúcar. O que eu percebo é que o Conde de Prats, focado em atrair mão de obra paga, mão de obra esclarecida, mão de obra importada da Europa, ele tinha essa preocupação de ter uma fazenda com uma boa imagem. E evidente que a imagem da escravidão não era interessante. Então, ele demoliu essa senzala e apagou todos os vestígios, né? E construiu uma colônia para os filhos dos escravos, que é a colônia São Benedito. Eles falavam que moravam ali, os escravos que foram libertos, o filho, eles moravam tudo ali. Eu percebo, pelas fotografias que havia pelos negros, muito respeito. Um negócio interessante isso. Eles casavam na capela, você vê que havia um carisma entre o proprietário e os escravos. Todo ano, a fazenda mandava costurar roupa, para todos eles roupa de frio, não é, Ivan? E o Isaltino, eu conheci muito bem. Minha mãe disse que ele era filho de escravo, provavelmente é verdade, mas ele deve ter nascido entre 1900 e 1901, porque minha mãe dizia que ele tinha a idade do pai dela. Agora, o Isaltino, ele era demente, ele tinha alguma disfunção. Então, ele não trabalhava, ele não casou, não constituiu família e ele virou uma figura peculiar dentro da propriedade. Ele morava numa casa na colônia São Benedito, que era uma meia casa, uma coisa muito simples, mas ele não sabia se cuidar, não sabia cozinhar. Então, ele vinha aqui na sede de manhã tomar o café, depois ele vinha aqui buscar o almoço. Deu para plantar marmidos altinos, que era um pedacinho assim, daquele músculo, músculo, não é o músculo trazer, é o dianteiro, que é o mais magro. Então, ponhava aquele pedacinho de músculo, enchia o cordeirãozinho dele de abobrinho, senão chuchu. Daí, ele pegava e cheirava assim, chamava eu de alzira, que antigamente a cozinheira era alzira. Aí ele falou, alzira, eu não gosto não, é, fazer assim, perderam a alzinha, as galinhas, tudo trai deles no pátio. Essa carta foi encontrada nos pertences da Pasqualina Mofato, que era governanta da família há muitos anos. E aqui está falando sobre uma pessoa que vivia lá de nome Isaltino. Fazenda Santa Gertrudes, 25 de março de 1987. É a favor não dar pratos de comida, nem cigarros ou fumo para o Isaltino. Querendo agradá-lo, deu uma bala de mel. Isaltino teve pneumonia, infecção nos broncos e tosse. Foi bem medicado, com soros, antibióticos, injeções e xarope. Está recuperado, portanto, pece que respeitem e não taquem pratos de comida pensando em agradá-lo. Agradece e tem a assinatura do médico. Todo mundo lembra de Isaltino, que é curioso, era como se fosse uma propriedade dentro da fazenda que vivia aqui. Nessa época aí, em 1948 ou antes, Santa Gertrudes ainda era uma vila, de uma rua com calçamento e algumas poucas outras ruas de terra. Seguindo o curso de desenvolvimento do próprio distrito, eles começaram a cogitar da independência do distrito em relação ao município. E o padre Alfredo, que veio lá da metrópole e era padre e tinha bastante energia. E mais alguns outros, como a família Suave, a família Mamede, o Cabral, a família Giacomini e outros, se dedicaram a desenvolver um movimento de independência de Santa Gertrudes em relação ao município de Rio Claro. Então tudo aqui era, tudo no Rio Claro. Aí eles estavam querendo para se tornar município. Quando comecei a falar no serviço de alto-falantes, tínhamos duas facções. Tínhamos o sim e o não. Porque o José Giacomini era pela emancipação de Santa Gertrudes. E o Oscar Rocha era pela não-emancipação, que continuasse sendo comarqueiro, claro. E eu fazia propaganda do sim, porque o meu dono do alto-falante era sim. Queria que fizesse propaganda do sim. Então eu dizia lá, vote no sim, para que possamos caminhar com nossas próprias pernas, que é um texto até conhecido. E outro lado lá dizia que a dona Antônia Ferrande tinha um estúdio provisório na casa dela, Gautino Silva, muitos se conheceram, dizia, vote, vote não. Não passe, nós não estamos capacitados para passar isso daqui à cidade. E eles faziam passeatas, passeatas, velas acesas. Então as passeatas, as procissões que eles chamavam do José Giacomini, eram imensas. Ocupavam a rua inteira. Enquanto que a dos cara era meia dúzia de pessoas que eram contra a emancipação. Nós chegamos a andar de jipe, na zona rural onde morava a maioria da população. conversando com as pessoas, explicando as coisas. Nesse tempo não havia televisão, só tinha o rádio, poucas pessoas tinham rádio. Os meios de locomoção também eram muito poucos. Quase não havia propaganda. Mas a gente não entendia nada de política, dessas coisas aí. Então a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa aqui na cidade. E era isso. Era o plebiscito para mudar para município. E aconteciam discussões. No bar que era docinho, quem era doconta não entrava. Quem era donão não entrava naquele bar. Porque lá é docinho e não entra. Nessa época o prefeito de Rio Claro era o senhor Benedito Pires Jolie. E ele havia nomeado como subprefeito do distrito de Santa Gertrudes o senhor Guênio Nucodo, que era um sitiante na época. E então se desenvolveu a campanha para a libertação do município, com uma facção do lado, que apoiava o prefeito de Rio Claro, Benedito Pires Jolie, e que apoiava o subprefeito Guênio Nucodo. Eles integravam a facção do não, quer dizer, não independência do distrito. Enquanto que do outro lado, o padre Alfredo, família Suave, Cabral, Mamede, eles integravam a facção da turma do sim. As pessoas votavam se queria que Santa Gertrudes ficasse independente ou não. E o sim venceu. Santa Gertrudes era o celeiro de Rio Claro. Rio Claro tem uma terra que tem muita areia. O solo do município de Rio Claro. Santa Gertrudes, que às vezes o povo era chamado de pé vermelho, a terra é vermelha. e aqui a terra é, então, fértil e produz alimento, café, cana, etc, etc. Quando Rio Claro perdeu Santa Gertrudes no plebiscito, Rio Claro perdeu o seu celeiro. Eu acho que Santa Gertrudes começou da emancipação, ela já começou, como que eu diria, ela já começou de uma maneira estranha. Então, Santa Gertrudes ficou independente e daí teve eleição. As duas coisas se confundem. A campanha de plebiscito e depois da eleição do primeiro prefeito. O candidato do não se candidatou e ganhou do candidato do sim. Quer dizer, já é uma incoerência. Então, Santa Gertrudes já não começou bem daí. Quer dizer que quem aprovou a eleição, a emancipação, perdeu. Perdeu o voto. E quem não queria ganhar a eleição. O Oscar Rafael Rocha, que era do não, ganhou a eleição. Foi o primeiro prefeito de Santa Gertrudes. No fim, o outro que fazia a propaganda para não passar a cidade ficou o prefeito municipal, que é o Oscar Rocha. Foi o primeiro prefeito de Santa Gertrudes. A campanha para prefeito foi mais acirrada. Os ânimos estavam mais exaltados do que na campanha do plebiscito. Uma facção do não se associou a determinados partidos. A facção do sim se associou a outros. Eu acho que, talvez orientado pelo prefeito de Rio Claro, que tinha experiência política, eles desenvolveram uma campanha mais eficiente. Eles arranjaram condução para ir buscar os eleitores da zona rural, onde estava a maioria deles, e trazer para a cidade. Coisa que os outros não tiveram essa ideia. Arranjaram caminhões e ônibus e carros, etc. Iam buscar o eleitor no sítio. Para aquela pessoa andar de automóvel, naquele tempo, era o acontecimento. E na cidade, eles foram mais longe ainda. Na sede do partido, eles montaram uma espécie de curral de eleitores. Onde eles traziam os eleitores para esse lugar. E aí, eles distribuíam lanches, refrescos, etc. Você imagina o que é isso para um colôno de uma fazenda que tomava refresco ou refrigerante de vez em quando. Chegaram a dizer até que alguns ganhavam botinas, calçado. Daí, eles saíam com a cédula tudo direitinho para ele fazer a eleição. Então, o pessoal do José Jacomini, que não teve essas ideias de buscar eleitor, de fazer curral eleitoral, de nada, eles foram percebendo que a eleição ia indo para o Brechner. E foi. E o Bebo perdeu para os caras da Rocha, se eu não me engano, para uma contagem mínima. Parece que sete votos. Tanto é que nós já tínhamos organizado uma festa para comemorar a nossa vitória. Porque, afinal de contas, o Moicir estava independente. O primeiro prefeito tinha que ser dessa facção. E a ideia era estourar champanhe, tomar um uísque, etc. E tudo isso estava preparado no andar de cima do cine-recreio, do lado da cabina, onde projetavam o filme. Mas, quando veio o resultado da eleição, alguns atiraram o copo na parede, e cada um voltou para a sua casa. Mas, é pitoresco, né? Porque um cara que não queria emancipação foi o primeiro prefeito da cidade. A maioria, acho que, que perdeu, eles se afastaram, sabe? Então, a turma do não se apossou do governo do município e manteve, e se manteve no governo durante um bom tempo com os candidatos que vieram em seguida, né? Um deles, Alfredo Carandino. Houve uma briga entre o padre Alfredo e o prefeito na época, que era Alfredo Carandino. O meu pai era um cara que não tinha papa na língua, entendeu? Se ele tivesse certo, se podia botar um canhão na frente dele, que ele não encolhia, não. Ele lutava por aquilo que ele acreditava. Ele era extrovertido, ele não procurava desentendimento com ninguém, eu nunca supe. Só que se procurassem com ele, se falassem qualquer coisa com ele, né? Perdi a viagem, porque aí precisava bater nele, porque ele virava um trem. Não, a gente lembra do boato, né? O boato, quando o Alfredo Carandino, ele encrencou com o padre Alfredo, e todas essas coisas aí. Só o boato, que a gente não presenciou nada, né? Lembro, mas eu não sei como foi também. Era o padre Alfredo, né? O padre Alfredo, né? O padre Alfredo, ele era topetudo. Topetudo, bravo, criado. Tudo tinha medo dele. E o padre, naquele tempo, era assim, olha. Se você dançasse carnaval, era pecado. Se você fizesse não sei o que, era pecado, entendeu? E o padre parece que falou que as mulheres que estavam em um baile, eu acho que era um baile político. E ele pichou o baile, porque o padre era do outro lado. O padre era contra o meu pai. A questão foi do alto-falante, porque o alto-falante pertencia à igreja. E o Alfredo queria que o serviço de alto-falante passasse para o município. E o padre Alfredo disse que não, que eles podiam usar à vontade, mas como era um patrimônio da igreja, continuava na igreja. Ele estava fazendo a campanha política, a primeira campanha política e o pai prefeito. E o padre Alfredo, que era a chará dele, que fazia na igreja, andou fazendo alguma coisa a respeito de política e aconselhando a votar no outro candidato. Os que construíram a igreja ali, fizeram uma placa, uma plaquinha, né? E puseram na igreja. Aquela plaquinha sumiu. E o Alfredo, ele ia na missa sempre, né? Ele sabia daquilo ali, daquela placa que tinha ali. Então, deram por farta e ele foi tirar a satisfação com o padre, que onde que o padre tinha posto aquela placa ali, tinha tirado ali, o padre falou que não sabia. E ele discutiu com o padre e o padre respondeu, e ele pegou o padre pelo colarinho e deu um safanão no padre, entendeu? É dois aflitos. Eu não sabia qual era mais bravo. É, é, é. Quando encontra dois tupetudos, já viu. Sai farinha mesmo. E foi lá em cima, em frente da São Joaquim, e acabou colocando a mão no padre Alfredo, assim, no auge da discussão, no padre Alfredo, e ele perdeu o equilíbrio e caiu. Ah, chegou a empurrar, assim. Mas acho que não chegou a bater, não. Bater não bateu. Ele bateu o pé pro padre, só isso. Porque o pessoal, todo mundo entrou, né, segura de lá, e segura. O Dervo Alme Goeira, o velho, ficou até gago, tentando gritar pra segurar o alfaiado. O pai dele entrou na frente, não, filho, você não pode, né? Como é que você vai bater? Isso daí é um ministro de Deus ali, você não pode fazer isso daí, né? Diz que ele levantou, na época, era obrigatório o uso de batina, ele bateu na batina e disse, essa cidade nunca mais a de ir pra frente. Criou, naquele tempo, uma lenda de que o padre Alfredo disse pro Alfredo Carandina, na hora da discussão, que essa cidade aqui, ela não deveria progredir. O padre Alfredo não tinha uma personalidade de quem rogaria uma praga. Rogou uma praga na cidade? É, e então, e até hoje, quando acontece esse negócio de prefeitura, que não acerta, será que a praga do padre caiu? Não é verdade? É. Então ficou, né, esse, essa marca de que Santa Gertrude tinha a praga de um padre, e que por isso não se desenvolvia. Alfredo saiu, não, o Alfredo pegou um padre, assim. Eu lembro, sabe o que o padre tá falando no panfleto? Sabe o que o padre tá dizendo pra ele? Poxa, não faça isso comigo. No panfleto. Ah, o senhor chegou a mostrar? Eu também vi. Também viu? O padre vai meio assim, na beira da calçada, assim, mostrou. Um pretinho, só tipo, nanquinha, assim, sabe, só aquele pretinho fino. Eu vi, eu cheguei a ver, eu era moleque, não lembro dessa história, mas eu cheguei a ver, tinha um monte de panfleto. O Alfredo Carandina, que se candidatou. Estou tocando o padre lá. É. É, no desenhinho que aparecia aí. É, no desenho. Agora você não viu, você conseguiu. E eu não tenho prova nenhuma que é verdade, é mentira. O Cesso, na época que foi padre, que foi dez anos, fez missa, pra tentar acalmar o ânimo do povo em relação a isso daí. Ah, São Getúlio não vai pra frente por causa da pálaga. Quer dizer, é mais misticismo, mas existiu a história em si, né? Agora se a praga é verdadeira ou não, a gente não tem muita noção disso. Não, na praga da praga, que o padre falou isso daí, isso aí foi verdade. Mas praga de padre não pega. O presidente de Portugal passou por aqui, né? Então foi muito comentado na época. Um presidente de um país passando aqui na praça, na Rua 1 aí. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Aquele tempo tinha um trem que passava às quatro e quinze da tarde, parou aí só pra eles descerem do trem pra ficar na cidade aqui. Fui aí convidado pelo filho do Conde Prato, né? O presidente de Portugal chega num trem de luxo, que é como chamava assim, pum, pum, desce do trem, sobe numa carruagem de quatro cavalos. Um phyton, que é um carro de cavalo, uma aparelha de cavalos muito bonito, que minha mãe casou, usou pro casamento dela, e era com esse carro sofisticado e luxuoso e confortável que ele ia buscar essa pessoa ilustre na estação de Santa Gertrudes. E isso, certamente, pra cidade, que era uma vila pequena com pouca população, era um evento importante, era uma coisa que trazia muita comoção pra cidade. Porque a praça aí ficou cheia de gente, né? A cidade parou, né? A cidade parou, porque foi anunciado que ele ia desembarcar aí na cidade e depois ele ia acompanhar essa carruagem e ia pra fazenda Santa Gertrudes. e ele foi hospedado na fazenda de hoje pelo Conde Guilherme Pratos. O pessoal esteve tudo na rua, foi um dia festivo, né? Uma coisa, um fato inédio de Santa Gertrudes até hoje. E as crianças tudo com bandeira do Brasil e do Portugal. Foi a coisa mais bonita do mundo que a gente não esquece mais. Na época já havia automóvel, as pessoas não andavam de charrete, era uma coisa já pouco utilizada e muito menos uma carruagem com uma parede de cavalos percheron branco, com uma coisa bonita, um acontecimento verdadeiro. Ele era amigo do Conde Pratos, né? Ele, esse presidente de Portugal. Por isso que ele veio e passou a noite aí. O Conde, quando recebia essas pessoas ilustres, trazia toda a criadagem de São Paulo, fazia banquetes especiais, com vinhos especiais, a gente tem isso tudo documentado. E o filho dele, o Guilherme de Pratos, meu bisavô, manteve isso. E quando ele foi embora, ele foi embarcar em Rio Claro de charrete, animais e coisas, e foram embarcar em Rio Claro para agradar o povo do Rio Claro. Porque estava ensumado, ele vinha aqui no Rio Claro, né? A Santa Gertrudes recebeu um presidente de outro país e desceu na estação nossa. Maravilha, não foi? Teve outra eleição em Santa Gertrudes histórica. Essa ficou na memória de muita gente. Foi a maior perda para Santa Gertrudes. Os candidatos eram os candidatos de pessoas influentes, pessoas esclarecidas e que não dependiam de política. Foi lançada a candidatura de Rui de Almeida, que era o filho do senhor Heitor Ribeiro de Almeida, proprietário da Cerâmica Almeida. E o vice era João Busquinelli. Os dois, por sinal, muito amigo meu. Gente que eu respeitava e gostava muito. E eles foram candidatos únicos na eleição para prefeito de Santa Gertrudes. Então, na eleição, eles foram pescar. Deixaram aí, pegaram e saíram da cidade, porque nós já ganhamos a eleição, vamos pescar. Vamos pescar. Quando voltaram, decepção. Ele único não venceu a eleição. O povo naquele tempo é muito, como se diz, não é atrasado, mas é desinformado, né? Então, o branco ganhou a eleição. O Rui e o Joãozinho tiveram 563 votos, em branco foi 608 votos e anulados por conterem piadas ou palavrões 56 votos. A repercussão deles ter perdido para o voto nulo, ela foi imensa e intensa, né? Por virar a vez do Brasil. Porque ela foi inédita. No dia seguinte ao cruzeiro, aquele, aquela, a revista grande, que era muito famosa que era de tempo, o Cruzeiro, candidato único perde eleição em Santa Gertrudes. E nessa revista saiu uma reportagem lá dizendo que, um resumo, que o povo de Santa Gertrudes era um exemplo de democracia, de um povo que não admitia o absolutismo a ditadura o fato de ter que votar num candidato só. E que, por isso, por esse ideal de democracia, de liberdade, de escolha, né, eles, então, resolveram votar em branco como protesto. foi manchete no Brasil inteiro, saiu na revista cruzeiro da época, que era muito famosa, saiu na Folha de São Paulo, algumas pessoas da cidade ainda têm isso guardado, né? Eu guardei essa revista, porque essa revista não é, não é minha, isso daqui foi o meu pai que guardou, e depois, quando ele faleceu, então, eu fui lá e, eu peguei e trouxe para a minha casa, porque eu acho que bem poucos são os que, os que, é, conseguiram guardar isso. A única coisa que eu consegui guardar da, da capa foi, a data, dia 8 de maio de 1965, a revista custava três, deve ser cruzeiros, é isso? Três cruzeiros. É. Então, diz assim, pela primeira vez na história eleitoral brasileira, um candidato único foi derrotado, Rui Ribeiro de Almeida, candidato a prefeito do município Paulista de Santa Gertrudes, foi às urnas sem opositor, uma vez que os partidos do contra, PTB, PSD e PSB se abstiveram de concorrer contra a chapa apoiada por uma forte coligação de cinco partidos governistas, UDN, MTR, PSP, PR e PTN, e foi vencido pelos votos em brancos mais numerosos do que os que sufragaram seu nome e o de seu companheiro de chapa Joãozinho Busquinelli. uma nota histórica, bombástica. E não sei lá por que motivo, entendeu? O voto em branco acabou ganhando. Não sei dizer o motivo que houve naquela época, entendeu? A gente não sabe realmente se foi por ignorância do povo, né, Nelson? De votar só no voto branco. Eu acredito que esse ideal de liberdade, de escolha, não foi o mais importante no resultado dessa eleição. Eu acho que foi falta de explicação, né? Eu acho que eu vou explicar para o eleitor que a dona Deise, mulher de Augustinho Busquinelli, sentada ali onde é o jardim hoje, falou para ele, vocês trabalham, senão pode dar problema na eleição. O povo não tinha experiência em política, em campanha política. Então, nessa eleição de Rui de Almeida e João Busquinelli, não houve uma propaganda política que tentasse convencer o povo mesmo. Foi falta de conhecimento. Como eles não se tratavam de pessoas políticas, eles não tinham conhecimento de leis eleitorais e os eleitores também não eram pessoas muito esclarecidas, eles não tinham conhecimento de que para se elegerem eles precisavam ter um voto acima de 50% do número eleitorado. Quando a gente foi votar, a gente os colegas acreditinha assim, a gente fala tanto faz marcar lá ou não marcar, porque um candidato não vai precisar acusar. E todo mundo acreditou nisso. Acreditou que não precisava, não foi bem esclarecido para o povo que precisava fazer a cruzinha no lugar. Eu, na minha opinião, tenho certeza que isso ocorreu. Eles deviam explicar para o eleitorado que os votos brancos não podiam vencer os válidos. e o pessoal votou sem a mínima importância, sem a satisfação, vou lá e voto. Você não precisa votar nele, só tem eles candidatos, pegaram e votaram em branco. esse tempo eu entregava pão e uma senhora falou assim para o vô, é, seu Wilson, a professora chamou a gente e ensinou tudo certinho como era para votar assim e votar assim. E o vô regulou o olho assim, hã? Né? Porque acho que talvez nem ele, eu acho que nem ele, apesar dele ter mais conhecimento assim, o que eu percebi na época pelas conversas que ele tinha, não tenha atinado o que tinha que fazia a tal da marca. E essa professora lá na fazenda Santa Gertrudes ensinou os pais e alunos dizendo que tinha que fazer a marca sim. Eu mesmo ouvi do Carlito lá, não precisa votar em ninguém, não é nada. Se houvesse propaganda, o resultado teria sido diferente? O povo teria votado no candidato? Agora, uma coisa é certa, se esses dois senhores, que era o Rui de Almeida e o senhor João Busquinejo, o senhor João Prefeito, que eu não lembro quem era primeiro. Se ele tivesse sido prefeito, a nossa história seria outra. Não desfazendo dos que chegaram depois. Mas eu acredito que a nossa história ia ser bem diferente do que foi. Então, teve que fazer nova eleição. Aí, o meu pai foi candidato e ele entrou pela segunda vez na prefeitura. A política aí, ela se misturou com o esporte e com o futebol. E aí, então, que os ânimos se exaltaram mais ainda, né? Porque a turma da UDN, do SIM, eles fundaram e desenvolveram o Santa Gertrudes Futebol Clube, que chegou a ser campeão da Várzea nesse tempo. Enquanto que a turma do Não fundaram o Flamengo Futebol Clube, que eram dois times de futebol muito bons. O Arcanjo do Suave sempre tocou o Santa Gertrudes e o Nevoeiro, o Odor Nevoeiro tocava o Flamengo. O curioso é que nos dois times jogadores de Santa Gertrudes tinham muito pouco, os políticos gastavam com o futebol. E um criança que é melhor do que o outro. Esse aqui contratava um jogador e na época o Manieiro era um artista de bola. Foi o Arcanjo do Flamengo contratou ele. Aí o Flamengo foi lá e contratou o Sevinho. E assim foram esses dois times muito respeitados, muito bons. Tinha jogador que vinha de Campinas, a maior parte de Rio Claro. O jogador santa Gertrudes que se destacou nesse time foi Edi Valdanha. Edi Valdanha era um craque que se fosse hoje ele é um garoto ele era um cara de seleção brasileira. Um jeito de jogar já na época moderna um craque que todo mundo admirava ele. Não tinha quem não admirasse ele. Quando eu comecei a jogar era Santa Echude Extra que foi aqui nos terrenos que perde o Tonão aqui nessa Baixada do Busquinelli. Na época tinha umas mulheres de idade que ia no campo pra ver eu jogar. Dona Maria Ance, Dona Catarina, tinha muitas mulheres de antigo aqui como homem. Aqui tinha um que foi gênero aqui do Busquinelli. Ele falava se o Edi for jogar eu vou assistir senão eu não vou. E não vinha mesmo. O Flamengo queria que fosse jogar no Flamengo. A turma de Sanjotu não se dava muito com o Flamengo porque ficou separado assim. Então o Sr. Arcângelo falou meio-dia você vai que não vai com o seu Edi. Ele falou ah não vou não eu gosto de lidar com um gado e eu trabalhava com o Zé Ferino e o Zé Ferino falou pra mim e disse é uma égua chamada Libuna uma égua preta eu gostava de andar nela para recorrer boi essas coisas. Eu falei porque você vai assinar para o seu Edi. Ele falou ah não vou assinar não vou assinar porque eu gosto de andar a cavalo e eles punham essa égua no pasto da central onde é o campo de futebol hoje. E o Arcílio vai e falou pro pai dele ah o Edi gosta de andar a cavalo ele queria comprar essa égua não tem dinheiro. Dava dar um jeito então porque senão ele não vai assinar com nós aqui. Dava 200 merréz aqui em tempo pra assinar por um ano. Aí chegou a tarde o Atílio Pascão morava aqui embaixo pegou a égua e levou lá no campo falou e disse a égua é sua. eu falei por que égua eu não tenho dinheiro pra comprar no mar como é que eu vou fazer. Não mas o seu arcângel suave comprou a égua mandou trazer pra você a égua e pretende que você assinar com o Sandi Etude. Foi meu chá né o que eu queria era isso. Não queria nem o mar. Eu queria não queria largar de jogar no Sandi Etude. Aí deixou a égua lá no pasto aí assinei com o Sandi Etude pra continuar no Sandi Etude. Não sabia jogar sem gorrinho. Só um pouco em todo jogo eu jogava em gorrinho. mas eu jogava jogava com amor. A noite eu lembro nosso tempo de moça que nós jogava bola nós tinha muita coisa em comum nós somos sempre foi sempre do Sandi Etude do Futebol Clube e um dia numa jogada lá eu e você nós tivemos um encontrinho meio desagradável que me parece que o seu aconteceu com o joelho o seu ofendeu alguma coisa lá que você ficou com um problema no joelho o que ele vai fazer é a vida com aquela dessa eu quero bater um papo muito com você você é uma pessoa muito especial pra mim que você marcou você foi o melhor jogador que teve em Santa Gertrude que eu vi jogar na época o Keppo o Walter Giovanni eu acho que da minha idade foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar da minha idade o Dinda sempre o pessoal comenta que foi bom jogador e o Dinda veio pra cá pra jogar no Flamengo o Dinda era o Pelé e o Rio Claro o Maurinho de Lima ele com todo aquele tamanho que ele tem um metro e meio de altura ele foi goleiro do Paulistinha onde jogava Olavi jogava Valtimir Vair Doimo tinha uma garotada na época o Maurinho de Lima era goleiro do time não sei como que ele fazia pra ser goleiro porque ele ele é baixinho mas ele foi goleiro o Flamengo era um time amador aqui em Santa Gertrude só tinha duas pessoas em Santa Gertrude que jogavam no Flamengo que jogavam no time titular era o Santo Desoto e meu tio Orlando a Dona Maria e a Gomes ela fazia parte da torcida feminina do Flamengo e ainda eu lembro que ela canta até agora antes de morrer ela morreu faz pouco tempo ela tinha uma musiquinha que ela cantava no dia que o Flamengo jogou contra o time de Iracemapus ela saiu cantando na rua meu marido apanhou mas o Flamengo ganhou meu marido apanhou mas o Flamengo ganhou em Santa Gertrude tinha uma turminha que ninguém podia olhar todo pra eles que brigavam e quando tinha que jogar Santa Gertrude e Flamengo era um caso sério porque era UDN versus PSP tem uma história que o Daíro contava pra mim que o o pessoal do Flamengo foi numa benzedeira e disse que enterrou um sapo na porta da entrada do campo do Santa Gertrude então ia ter um jogo do Santa Gertrude e ele falou vocês fazem o seguinte vocês não entram pelo portão porque tem uma cumba lá vocês pulem a cerca do campo e naquela época a cerca tinha tanta telha na cidade que os muros do campo tinha um murinho baixo que era feito de telha e o pessoal não entrou pelo portão da entrada do campo do Santa Gertrude que era o campo do 15 que passou a ser usado pelo Santa Gertrude e no fim não tinha nada a ver era só as coisas que aconteciam na época Brasil e Argentina era Flamengo e São Gertrude aí era aí o povo quebrava de uma vez queria se comer um ou outro pra falar a verdade mas era assim mesmo fazia parte só que na segunda-feira tava todo mundo junto aquela briga do campo acabou não tinha mais nada era todo mundo que ia trabalhar junto ia pescar ia caçar eu só lembro de uma briga que eu morava na Avenida 9 e o Flamengo tava jogando contra o time de Iraciamapos e o time de Iraciamapos era famoso pelas brigas então o apelido do time de Iraciamapos era bate-pau e eu lembro de uma briga terrível que todo mundo saiu correndo pela rua um correndo atrás do outro uma briga enorme os dois chegou num ponto que nenhum deles conseguiram tocar mais porque fracionou um pouquinho na época já pra eles eram duas famílias de poder na cidade mas eles deixaram aí começou a surgir os outros essa foto é do dia da inauguração do estádio Alfredo Carandina que é a vizinha prefeitura hoje e eu participei esse aí é o time do 15 de novembro de Santo Gertrudes Bar Giovanni disputou oito torneios primeiro de maio de oito disputados nós ganhamos seis ficamos vice de um e fomos desclassificados num outro jogo aí que perdemos um campeonato oito cento e dez foi o mirão que formou por que oito cento e dez porque ajudando a idade de dezoito atleta dava oito cento e dez anos o último torneio que oito cento e dez disputou aqui na cidade foi em dois mil e dois ninguém tinha dinheiro ninguém tinha um carro então a gente alugava um caminhão na época do seu Sebastião Vieira do Sebastião Morena que era caminhão que puxava barro a semana inteira pra cidade então a gente alugava aqui esse caminhão pra ir jogar em 67 acho que foi nós fizemos uma confraternização foi o primeiro jogo de futebol todo mundo de vestido a turma inteira jogando de vestido fizemos uma confraternização no final do ano foi a coisa mais gostosa do mundo e todo ano a gente fazia isso e tá aí todo mundo cada fazenda tinha um campo de futebol e tinha o campeonato varziano da cidade fazenda faxina tinha um campo fazenda do ponto tinha campo o São Bento tinha campo a Itaúna tinha campo a Granja tinha campo depois é que surgiu esses outros times o alto-falante quem comprou foi o padre Alfredo Fonseca Rodrigues ele comprou o alto-falante botou lá no salão lá na casa paroquial um alto-falante apenas de alumínio colocado no canto do jardim era um padre dinâmico e uma das criações dele uma delas foi o serviço de alto-falantes as marias da tarde falavam na igreja transmitia nós falando que era onde é onde é a prefeitura hoje em frente só alcançava o jardim ali que fica mais ou menos aos 50 metros para baixo da antiga casa paroquial estou falando da casa paroquial que existe ainda hoje lá em cima na rua 1 na frente daquele campo de futebol olha que foi em 48 começo de 48 e o primeiro locutor que eu me lembro chamava-se Francisco Pongidor a locutora que fazia Ave Maria faleceu há pouco tempo chamava-se Jandir Arthur o programa quase que tinha o nome assim de a hora do jantar do jantar do padre seis horas e as músicas eram ele que escolhia ele era um padre que veio da metrópole ele veio de São Paulo Campinas era padre ele tinha um gosto bastante apurado para a música como Sonata ao Luar o Lago do Cisne dança árabe dança chinesa concerto número 1 Tchaikovsky e assim por diante depois juntaram três sócios o Rui Dalmeida o Luiz Alcino Suave que é o Dudu e o Neu Rocha Cirineu eles compraram do padre eles passaram no no sótão no Cina Recreio ali que fizeram estúdio com duas saídas entrava pelas laterais para oferecer música aí que quando passou para os três donos aí que eu passei a trabalhar com eles era um estúdio já bem desenvolvido porque ele tinha uma sala com vidro que isolava o som coisa que não tinha na casa paroquial né fui falar por brincadeira acabei gostando e lá eu fiquei até 2003 passou a ser assim um estúdio que fazia propaganda do comércio da cidade e tocava músicas mais populares mais o gosto da população né eu era um voluntário voluntário porque ninguém gostava de ficar preso no estúdio e eu gostava era a minha paixão ficar preso no estúdio com o microfone na frente os donos não ligavam muito não porque eles iam namorar eles iam namorar e me largavam às vezes lá sozinho no serviço de alto-falante e eu ficava lá enquanto eles namoravam e com isso daí o tempo foi passando e quando eu me vi já estava bem na frente já fazia anos que eu trabalhava lá mas passou a ser o proprietário do do estúdio o Roque Arthur e o Roque Arthur é ele era o speaker ele administrava é tudo né em 1975 aí eu adquiri por compra ou aninharia mas são um preço razoável bem barato aí comecei a trabalhar por minha conta o estúdio foi transferido pra assim o canto do jardim aonde tem o estúdio até hoje né porque quando teve a inauguração do alto-falante aqui na praça ficou tudo muito bonito e eu com o Zequinho novamente parece que era uma dupla nós enfeitávamos o serviço do alto-falante pusemos todas as limpamos o pôster pela parede e tal e ficamos lá embaixo arrumadinho eu com o Zequinho lá esperando aí chama um chama outro chama outro e eu com o Zequinho olhava um pro outro assim e nada de chamar nós aí aconteceu que acabou a inauguração esqueceram nós lá embaixo aí quem ficou bravo foi nós havia um homem aqui São José se chamava de José geladeira tocava perfeitamente violão então ele insistiu tanto pra que essa pessoa gravasse uma música ave maria no violão mas o homem tocou divinamente uma ave maria que eu gostava com carinho aquela fita viu uma ave maria bonita que qualquer mestre podia julgar aí depois de muita insistência o senhor falou eu consegui gravar o senhor o Zé gravou pra mim e falou beleza e eu deixei em cima desse que dá discoteca e eu não sei onde eu tive que sair e quando eu voltei eu escutei os dois cantando lá eu falei que vale a sua vida não sei o que lá eu falei ué mas estão cantando os dois feito louco lá em cima né eu falei o que vocês estão fazendo e falamos assim ou vamos gravar aí eu com você cantando vamos ver como é que sai ah né tá gravando tem uma fita aí não pusei a mãe tamo gravando em cima da fita eu falei mas justo em cima da minha ave maria vocês foram gravar e depois chegou né a noite seu rock foi tocar ave maria começou a cantar saudade de minha terra ele só faltava dispensar nós o alto-falante só mandou só faltou mandar embora o Dionísio Valdanha ele foi um grande amigo é um grande amigo até hoje e ele me ajudou vários anos na oficina durante o dia durante a noite no estúdio o alto-falante era uma peça fundamental aqui de São Jardim sempre foi o estúdio ele ele atendia pedidos da população que um oferecia música pra outro né o alto-falante rolava as músicas da época que ficou na história pra nós que era foi muito saudável o namoro acontecia assim de repente só por ouvir aquelas músicas que tinha ela ela chegava na gente na alma da gente sabe eu lá ficava oferecendo as músicas eles faziam os seus bilhetinhos entregavam e eu ficava lendo os bilhetinhos e oferecendo as músicas para o pessoal do alto-falante enquanto eles faziam o seu fute eu lhes oferecia as músicas um pra tentando conquistar outro por amizade outro por esculhambar e assim foi esse vídeo do alto-falante foi em frente tinha o trem das dez pra sete as pessoas iam a estação já era um costume e lá iam os rapazes e as moças aí chegava a gente de rio claro de cordeirópolis pra namorar quando o trem passava eles se dirigiam pra praça e aqui na praça nesse lugar aqui no caso na rua 1 as moças subiam e desciam e os homens tudo enfileirado assim talvez esperando o seu o seu amado né então aquilo parecia uma procissão porque era tudo aquele monte de gente que ia pro jardim então lá começavam sobe e desce os moços ficavam nas laterais nas calçadas né da rua 1 aí e as meninas passavam por meio de braço dado não mas espera é as meninas de braço dado e os meninos ficavam parados batendo papo nós ia lá paquerar ia com as amigas né nossa uma não ficava sem a outra a primeira vez dava uma olhada passava mais uma vez confirmava aí se estava certo de que a paquera estava confirmada então aí rolava já um começo de namoro era muito gostoso porque daí você ficava conversando você subia cansava andava muito né subia e descia não era Ivana às vezes tomava um sorvete às vezes sentava na praça depois voltava andar de novo nossa e quando então era divertido porque era o lugar que você conversava era o passeio da gente era muito divertido sabe por quê às vezes uma moça começava a paquerar um rapaz e ela não tinha assim coragem então escrevia um bilhetinho ia lá no arte-falante oferecia uma música fulano vestido com uma blusa tarde não sei o que não sei o que lá e assim podia e não ponhava o nome era anônimo né os bilhetinhos até que a pessoa descobria quem era na praça lá você gastava sola de sapato nesse sobe e desce sobe e desce sobe e desce até que eles né os escolhidos quando eles saiam dos lugares onde eles eles estavam assim vendo nós passar então daí quando eles saiam daí eles iam na esquina então a gente já sabia que era a hora que a gente ia se encontrar e foi e foi nessa nessa época aí que eu conheci depois do acidente meu quando eu voltei que eu conheci minha mulher aí e ficamos nos apaixonando nesse jardim também e aí como eu falava no alto-falante eu ia falar assim que aí a gente começou pegou a profissão de locutor na voz então a gente falava acostumava falar assim essa gravação vai para a menina que está de blusa vermelha ou se não ele mandava um recado tipo assim Ivone o Vardo quer falar com você o Dorival Booro que entregou o recado para mim daí ele falou assim ele vai te esperar lá no portão da central chegou lá ele estava esperando e começamos a conversar aquele dia ele veio comigo para casa por volta das nove horas não podia passar das nove né o horário do alto-falante era assim até as nove era as nove e até as nove despede-se do microfone não quando ele falava até amanhã se Deus assim o permitir porque graças a ele a nossa vida continua despede-se do microfone Roque Arthur e do controle de som na época acho que era o Claudio Valdanha não me lembro mas era essas as últimas palavras que o Roque falava então o Roque terminava a turma do jardim já ia tudo embora já ia todo mundo embora exatamente então a cidade a hora que era 10 horas da noite já estava completamente abandonada e cada moça e moça no seu devido lugar que era em casa o que hoje já é diferente na verdade ele começou a namorar primeiro que eu o Dinda com a Ivanil né e eles e eles tinham e eles tinham um namoro já avançado avançado não, moderno e nós aqui estávamos atrasados ainda com as coisas então a gente ficava mordido sabe o que é mordido? puxa vida aquele beijo bonito né aquela coisa que deixa a gente na época era difícil você ver um casal beijando assim na rua a gente sofria você pensa que era brincadeira você chegar na menina o outro já chegava já conseguia dar um beijo é tinha que passar meses meio para você conseguir dar um beijo não era assim fácil não não pelo amor de Deus muitas coisinhas assim de tão pouca importância tem acontecido no alto-falante e coisas sérias também entrevistas principalmente quando eu via pessoal importante da cidade eu levava no alto-falante para esse lugar indicado aqui era o palanque era o alto-falante chegava os políticos os famosos aí eu cito o Ulisses Guimarães entrevistei três vezes foi coincidência três vezes no estúdio o Adhemar de Barro pai o filho o Auro de Moura Andrade o Jânio Quadro entrevistei duas vezes ele e a senhora dele entrevistei cheguei a entrevistar o presidente de Portugal isso foi na estação não foi no alto-falante não eu levei o gravador entrevistei e depois botei a entrevista no ar pelo alto-falante e jogadores tantos deles também foram entrevistados porque eu ia no campo no primeiro de maio e às vezes eles convidavam a equipe de São Paulo para virem jogar aqui e eu entrevistava eles tinha facilidade de entrevistar porque estavam todos ali então eu entrevistando um por um Ed Rivelino o Daguirre o Ed Jofre entrevistei e muitas personalidades eu entrevistei graças a esses movimentos esportivos que eles faziam no campo do futebol O primeiro campeonato Copa do Mundo que eu ouvi foi na Avenida 9 que eu morava lá na colônia do Marote na esquina tinha o alto-falante do Seu Roque a prefeitura estava colocando guia para fazer as calçadas não tinha nem calçada na cidade em 1958 e a gente ouviu o jogo do Brasil quando foi campeão em 1958 sentado em cima das pedras da Sarjeta no alto-falante do Seu Roque naquela época poucas pessoas tinham rádio na sua casa entendeu? então o Seu Roque transmitiu o jogo pelo serviço de alto-falante os quatro cantos da cidade assim as pessoas tinham serviço de alto-falante então tinha uma na Avenida 9 tinha uma na Praça na Praça Nevoeiro entende? e tinha mais um na Rua 1 essa parte aqui da cidade nem existia aí foi progredindo foi aumentando aumentando três ou quatro projetores e eu passei para sete quando eu saí tinha sete projetores além dos anúncios comerciais anunciavam os acontecimentos esporádicos ou no alto-falecimento ou desastres sinistros coisas que eram fora da rotina e anunciavam no alto-falante nós ficamos sem veículo de veículo de 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 comunicação em São Gerdudes e isso faz uma falta tremenda porque quando acontece por exemplo um um óbito né uma morte a gente fica sabendo depois que a pessoa já foi sepultada quer dizer isso é desagradável né é dizer esse é um dos motivos principal é um falecimento de São Gerdudes hoje porque a gente normalmente não fica sabendo no dia né às vezes quando morria uma pessoa hora de tempo né hora de tempo não cada um morre na hora certa eles iam passar pra ir no alto-falante e ficavam perguntando aos comadres perguntavam uma pra outra quem morreu morreu gente Roque vai no alto-falante morreu gente nunca seu Roque cobrou um tostão pra dar uma nota funeral nunca seu Roque sempre fez isso de graça a vida inteira naquela época foi em 1969 então aqui o meio de comunicação do seu Roque nós éramos muitos amigos como somos até hoje entendeu talvez a notícia assim foi foi chocante pra ele pra muita gente por causa da nossa grande amizade que a gente tinha e foi um impacto muito grande pra ele foi o maior incêndio que eu já vi na minha vida o caminhão tava descarregando gasolina aí o o rapaz no caso era o Coco ele trabalhava na cerâmica São Francisco e ele foi acender o cigarro e foi sei lá ironia do destino que foi bater o palito de fósforo assim quebrou a cabeça e foi na gasolina foi na gasolina e começou a pegar fogo e a gente no desespero ali ele tirou a mangueira assim e me molhou de gasolina foi quando ele queimou o terceiro grau e daí eu morava já na avenida 1 e lá a gente via a labareda subindo e daí passou uma senhora correndo e falou ah tá pegando fogo na na Telmec que era uma companhia que tinha na rua 1 aqui na frente ao supermercado e tá pegando fogo lá sai depressa porque o quarteirão acho que vai explodir que se explode o o depósito subterrâneo podia levantar tudo pra cima aquilo lá ele salvou porque ele ele se ele tivesse deixado aquilo teria explodido Santa Gertrudes metade tinha ido embora aí pegou fogo de mim mas aí eu fui na hora assim quem me socorreu foi no tempo tinha fábrica de doces rincão acho que e quem me socorreu foi o é frio é frio era o nome dele ele me levou numa Kombi pra Rio Claro e chegando em Rio Claro então eles puseram lá e falaram assim precisa levar pra São Paulo daqui não tem condições aí o Toninho Marinho eu faleci Toninho Marinho pegou levou pra São Paulo ambulância de Rio Claro levou lá pro hospital das clínicas ficou muito tempo lá internado mas no fim sobreviveu né graças a Deus eu tava no hospital no hospital das clínicas e a e a Fleira era era irmã da Ivanil da Ivanil mulher do Dinda aí ela chegou no hospital falou assim pra mim eu falei Diniz eu fiquei sabendo do seu caso mas eu não eu não falava só os olhos lá que mexia ela falou assim então eu fui na na gruta de Nossa Senhora e eu trouxe vidrinho de água aqui seu médico autorizar você deixa passar no seu rosto aí se você deixar aperta a minha mão aí eu apertei a mão dela que podia né ela falou assim ela tenha certeza de uma coisa o seu corpo pode ficar todinho marcada mas você vai entrar e sair seu rosto não vai ficar marca nenhuma tenha fé em Nossa Senhora eu apertei a mão que eu tinha e graças a Deus não ficou nada e meu corpo meu rosto era bem bem queimado sabe muito o Dionísio se existir não eu acredito existe o milagre o Dionísio é vivo por um milagre porque o que ele passou não foi brincadeira voltei fui trabalhar novamente no posto no posto com certeza no posto daí voltei no alto-falante novamente o alto-falante o alto-falante é um passanto a Gertrudes é um órgão que faz muita falta do passanto a Gertrudes infelizmente o Roque pela idade pela situação que está entende foi uma pessoa que a vida inteira deu a vida pelo alto-falante né Zandinho e a vida foi rodando quando eu percebi já estava com 55 anos de serviço de alto-falante isso pra mim não sei se o alto-falante pra mim foi uma glória ou foi uma tristeza que até hoje ele me deixa raízes raízes que dá na alma e deu até no corpo que me tirou à vista um tanto e me deu muito trabalho de sober dentro de escada e até hoje eu lembro do alto-falante acho até ruim porque todas as noites tem que sonhar com o alto-falante parece que não tem outra coisa a não sonhar a não ser com o alto-falante O povo de Santa Gertrudes andava 3 km a pé pra ir na fazenda assistir filme o povo da vila né e ver tudo aquilo provavelmente era cinema Moodles Prepe Branco e acredito que isso na época foi um grande um grande evento na época não havia cinema no Brasil o cinema tinha sido inventado há poucos anos e a fazenda já tinha sua máquina e já tinha projeção acredito também que a grande dificuldade de ter um cinema era o fato de não haver energia elétrica né e na fazenda Santa Gertrudes já havia elétrica muito antes de São Paulo ter energia elétrica porque a primeira hidroelétrica do estado de São Paulo era aqui do lado em Corumbataí bom dela o cinema veio pra vila e foi parar num barracão aqui foi o primeiro cinema na rua 1 o cinema veio da fazenda pra esse lugar depois disso aí esse barracão é se transformou numa oficina mecânica e aquele barracão era do Vitorino que tinha venda então aquilo foi alugado pro meu pai pra montar a oficina aqui depois ele comprou todos esses terrenos pro lado de cá e montamos ali era uma oficina muito grande tinha muita coisa e o cinema começou então aí o cinema mudou nesse barracão depois o cinema mudou desse barracão pro cine-recreio o cine-recreio o cine-recreio o cine-recreio foi o dia que eu nasci foi inaugurado o cine-recreio o primeiro bilheteiro fui eu no dia 1º de maio de 1948 é meu tio José Giacomini mais o Duarte Mamede que era um dos sócios do cinema o seu Bepo era o dono do cinema José Giacomini o Bepo né e pediu pra mim trabalhar lá pra vender ingresso e eu fui tinha na faixa de 14 anos e vendia o ingresso no sábado domingo domingo de matinê domingo à noite às vezes tinha duas sessões quando eu tinha duas sessões eu entrava no cinema ficava até abrir a bilheteria de novo esse tempo era o senhor Emílio Bononi que trabalhava lá projetando e o Mário Talani pegando os ingressos era o Ivo Basso no doce era a dona Maria com a dona Lila o cine-recreio era o nosso chagão tinha de terça quinta sábado e domingo o cinema era legal todo mundo dava importância grande pelo cinema era muito legal sempre tinha filme novo filme diferente nossa era muito legal todo mundo ia muito bem arrumadinho né é nossa o dia que passava Mazarope aquilo lotava de o comitê amo não tinha lugar ficou até uma sessão pra segunda-feira de tanta gente que tinha o que eu me lembro bem era os dez mandamentos que era tão cumprido que tinha intervalo pra turma sair beber água alguma coisa pra depois voltar a assistir tinha passava muito filme de bang bang né o seriado o seriado o seriado é uma delícia o seriado o seriado sempre parava na hora como assim tava precisando apertar parava pra voltar no próximo ele pegava um espelhinho olhava lá e dava aquele tiro assim na chave e subia descia escorregava tinha os filmes proibidos daí eu ia levar o caixa eu ia assim pra cima levar o caixa não podia ser menor era até 18 anos era um problema tinha uma vantagem os filmes que passavam em Rio Carlos bom passavam aqui também porque ele era sócio de um negócio lá de filme então não tinha essa preocupação ah o Rio Carlos tá passando tal filme e aqui vai passar não os filmes bons tudo passava aí muito bom os filmes eram os filmes que passavam nas cidades mesmo né sim eram filmes bons e eles vendiam ingresso gente se não tomou café vai esfriar já tomando dá licença é dá saudades dá saudades porque a gente batia cartão lá todo domingo o cinema entrou em decadência né não só o cine recreio mas o próprio cinema que hoje o cinema tende a se desaparecer substituído pela pelos filmes na televisão e aí acabou o cine recreio continuou o prédio que mais tarde se transformou em discoteca uma época tinha baile é bem antigamente lá no hetero tinha baile tinha lá e tinha no viti no toninho viti que tinha a sociedade dançante Mas de primeira vez que tinha um salãozinho que tinha baile, era lá na Noetro. É, lá na esquina onde que é o bar do Guinha que fala. Isso. Na frente da igreja era um salão de baile. E chegava de domingo de noite e tinha bailinho lá. Eu era uma cídua frequentadora da Sociedade Dançante do Toninho Vitti, SDDSG. Então Sociedade Dançante Dramática Santa Gertrudense. Diretoria era boa. Era ótima, excelente. Quem que era? Ah, era o senhor Bento de Castro. Começou com ele, o Toninho. Tinha o senhor Arnaldo Araújo, também. O Tranquilo Beraldo, o Quilo, né? Isso. As orquestras que vinham eram de Tupã. Uma vez chegou, vinha até a orquestra de Sevilha, da Espanha. Cassino. Cassino de Sevilha. Era fantástico, muito bem frequentada. Cada baile era um vestido. Ninguém repetia vestido. Nem que fosse para reformar ele, mas ninguém ia com o mesmo. Hoje, hoje em dia, o que que acontece? Você vai no baile, você quase não conhece muita gente, porque é gente muito estranha. Mas naquele tempo não, era só Santa Gertrudense. Eu tenho muitas saudades. Nem que o pé doesse, que o sapato tivesse apertado. Você aguentava ao máximo, mas ficava até o fim. Eu dançava bem, ele não dançava. Ela, você perguntou se ela dançava. Ele não dançava. Ela dançava muito bem. Agora eu arrastava os pés, né? Eu levava mais na brincadeira. Não, eu dançava a noite inteira. É, eu participei muito de brincadeiras, assim, domingo à tarde, que eram feitos, que a gente tinha muito avisado com Edmundo Baldanha. Então, na época, era eu, Cideia, Paulinho, Rodrigues, Beto e uma turminha grande, assim, a Tânia Vitti. E nós fazíamos nas casas as brincadeiras dançantes. Fazia um dia na casa do Gordinho Marino, um dia na casa do Nilson Filier, meu primo, um dia na casa do Paulinho e da Nívia Vieira, na casa de cada um da turminha. A luz negra era, assim, uma lâmpada e um papel xilofane na lâmpada, né? Na época era difícil alguém ter um toca-disco, era raro. Ah, era uma sonata. Então, tinha lá uma sonatinha, lá, né, que o aparelho chamava sonata, que era um toca-disco, que a marca era sonata. Era vinil. Vinil e as pessoas, quem tem disco lá, eu tenho disco tal. Então, a gente levava, cada um levava seu disco. Cada um levava seu disco, né? E fazia brincadeirinha dançante. Dessas brincadeiras, eu me lembro já que foi, começou a ficar famoso por causa do centro comunitário, né? Na época, como não tinha nada, né, era o ponte da... Os grandes bairros de Santa Gertrudes foram realizados no centro comunitário, grandes desfiles, concurso de Miss. Principalmente quando começou a novela Dancindês. A Dancindês gerou, assim, no Brasil todo, diversos concursos, muitos concursos de dança. E isso foi feito no centro comunitário. E na época, eu me lembro que quem venceu o primeiro concurso foi o Luizão, que é o Luiz Surge. E a... E era colaborador da associação? Que ele era, o Luiz era, assim, colaborador da associação. O Dino. Fazia todo pessoalzinho que fazia parte, né? E o Luiz foi um... E ele dançava muito bem. Então, né, são coisas, assim, que a gente lembra... Que marcou muito, porque era um lugar que a gente ia todo sábado. Logo no começo de 79, foi quando foi inaugurada a Estátua Discodeca. Porque a discoteca foi o primeiro grande coio, como se fazia a noite. Foi, foi. Foi a mudança de hábito. Era a associação ali no centro comunitário e depois a discoteca, a discudência lá no prédio do cinema. Foi a mudança, não foi, de hábito, Ivone. Foi ali que o hábito da cidade mudou, assim, noturno. Foi, assim, uma transição, saindo do centro comunitário, idealizando a discoteca, né? Um sonho a ser realizado e que eles conseguiram terminar no início de janeiro. E logo depois foi inaugurada a Estátua Discodeca, que foi um super acontecimento. Não tinha como você se movimentar lá dentro devido ao grande número de pessoas que vieram. Durante o coquetel, assim, é uma multidãozinha mesmo, bem considerável. Já estava lá na porta, aguardando para que tudo fosse começado. Foi feito, assim, uma abertura muito bonita, com gelo seco. Na época foi uma música que chamava Freedown. Para quem gostava de dançar, aquilo ali foi extremamente o maior dos banquetes, né? Foi um manjar dos deuses da discoteca. O cinema estava em decadência. O cinema, na época, estava na mão do Padula. Inclusive, no dia que a gente foi para pegar as chaves, tinham entrado, acho que, três ou quatro pessoas para assistir o filme. E devolveram o dinheiro porque não passaram, não fizeram a sessão. E, tal, em decadência, a gente achou que era um prédio que, vamos falar assim, no lugar, na localização dele, o tamanho dele, tudo era o que a gente imaginava. Apesar de que, na época, a discoteca era toda pequena aqui na região. A gente conseguiu alugar o prédio porque a gente era tudo moleque, né? E, na época, nós éramos, na boca do povo, era tudo irresponsável. Foi mais assim por conhecimento da família que a gente conseguiu alugar o prédio. Se eu tivesse mais ou menos 20, o Gumer era mais novo, o Carneiro é um ano só mais novo, o Bom, eu não me recordo, mas acho que ele regulava com o Gumer de idade. Então, quer dizer, naquela época era tudo moleque, né? E outra, né? Querendo pegar um prédio, alugar um prédio, fazer uma discoteca, para botar isso na cabeça do pessoal. Era meio complicado para a época, né? A ideia da discoteca foi o boom da novela, que fez aquele alvoroço todo. Depois ainda veio Embalos Sábado à Noite, que foi outro boom, né? Na estátua de Escondense, nós íamos todo sábado, né? Todo sábado, e de domingo terminava um pouco mais cedo. Mas de sábado, nós saímos de lá, que a roupa dava para torcer e de sapato na mão. Muito frequentado o pessoal de Corderópolis, os meninos, as meninas que a gente tinha muita amizade. De Corderópolis tinha o pessoal assíduo. Não faltava um dia. O tamanho dela, não era tamanho para discoteca. O tamanho, assim, porque geralmente discoteca era feita em lugares pequenos, né? Pistinha pequena, coisa e tal. Então, em dois ambientes, né? Dois, três ambientes, mas tudo pequeno. Nós não, nós já fizemos um espaço grande. Era uma pista enorme. Então, um dos maiores problemas da discoteca é assim, se tivesse, vamos falar assim, se numa discoteca normal tivesse 20 pessoas, parecia bastante gente. Na nossa, se tivesse 100, parecia pouca gente. Por quê? Porque o tamanho dela era, assim, grande e em relação às que tinham em Rio Claro, que vamos supor que a gente tinha mais ligação, né? E uma das coisas interessantes que eu me lembro, tanto do centro comunitário, depois passou para a discoteca, foi que tinha uma turma de santa que gostava de dançar. Então, era um grupo grande que gostava de fazer coreografias. E tinha um rapaz de Corderópolis, o Phil, que ele vinha para a santa e ele já, durante a semana, ele já montava as coreografias em Corderópolis e depois vinha aqui para fazer, para ver quem dançava melhor. Não era concurso, mas era, assim, uma brincadeira de turmas. Só para encerrar a história da discoteca, não podemos esquecer do Zulu, do Dinho Brechote e do Ivo Massa. Três caras que fizeram parte desde o tempo da associação até a discoteca. Cirino Bento, eu, para mim, uma pessoa humilde, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter e uma pessoa muito prestativa naquilo para fazer o bem para alguém. Era uma pessoa simples, era uma pessoa que atendia de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, fosse o horário que fosse. Não tinha sábado e domingo. Limpava o terreiro. Ele fazia tudo, 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 tudo. A criança estava com ombriga, estava com febre. Não ia ir em médico. Porque o tempo para começar não tinha nem dinheiro para ir médico, não tinha. Todas as pessoas que passaram por aqui, como essa casa tem 44 anos, ainda não conheci ninguém que falasse uma palavra negativa a respeito do seu bem de cirino. Uma pessoa que chega do serviço, trabalha o dia inteiro e dedica mais duas, três horas por dia para benzer criança. Qualquer atenção, né? Porque, naquele tempo, nossa, o benzedor era o médico. E ele fazia isso de bem, assim, uma pessoa boa, né? Não era, não tinha... Interesse. Interesse financeiro nenhum. Eu me lembro que, quando eu me casei, eu tinha a minha primeira filha e ela tem um pouquinho de saúde. Eu cheguei na casa dele, era mais ou menos meia-noite, ele trabalhava em serviço pesado, cerâmico, bati na porta, me atendeu com toda aquela humildade que eu fiquei impressionado. E eu nunca vi, e eu acho que o Arvo também, aquele homem levantava a voz para alguém. Era uma pessoa boníssima. Nossa! Em 1986, né? Ser reconhecido pelos trabalhos da cidade de Santo Gertrude, que você imagina hoje, 2014, você pensa que 86 era uma coisa pequena. E ele se destacar uma pessoa, primeiro negra, sem estudo, mas com uma espiritualidade que levava ele em qualquer lugar. Os que elegeram ele como líder espiritual, capaz de ter na parede dele, do terreiro dele, esse diploma, as pessoas que escolheram ele não foram pessoas da religião. Eles tinham procurado saber quem era o Bento Cirino, para poder, então, reconhecer como líder espiritual de um bando da cidade de Santo Gertrude. Santo Gertrude acordou para a espiritualidade. Isso eu posso dizer, porque quando eu assumi aqui, muitas pessoas passavam aí na frente e se benziam e andavam assim até do lado. Hoje não tem nenhum ser humano que passa aqui na frente que não me dê boa noite, boa tarde, tudo bom, como a senhora vai, entendeu? Eles tinham muito medo da religião, mas por quê? Porque pela restrição que a religião tinha, a Umbanda tinha, eu posso imaginar o que o seu Bento Cirino passou. Então, para ser um zelador, um padrinho, um pai que fosse, antigamente era muito difícil, muito difícil mesmo, mas é pessoa equilibrada, existem pessoas que são anjos e eu acredito que o seu Bento foi um anjo negro que veio para abençoar mesmo essa cidade. Esse, para mim, tem toda a aprovação, não viu? Depender de mim, foi uma pessoa notável e maravilhosa, um verdadeiro ser humano. E que ele seja lembrado por ele, até pelo preto velho dele, pelas curas que eu já ouvi as pessoas vim falar, pela paciência que eu gostaria muito de ter um dia, um pouco. O que eu já vi falar de curas e a psicologia espiritual mesmo que ele tinha com as pessoas? Eu fico muito feliz de ser a zeladora, de dar continuidade ao axé dele. A fazenda Santa Getrude sempre teve um vizinho aqui ao lado, que era uma fazenda bonita, de café, do, acho que era Augusto do Amaral, o proprietário, que era um homem muito rico, influente, e proprietário de várias fazendas. E depois, quando ele morreu, o Amaral vendeu para o Henrique Lara. Essas terras foram adquiridas em 1947. O Henrique Lara era um homem muito próspero lá em São Paulo, muito rico. E quando ele comprou essas terras, ele resolveu criar a cavalo de corrida. Uma vez que ele devia frequentar o joque, ele participava das competições. E a dona Margarida Lara depois se casou com ele, ela é russa, ela morou em Berlim, depois ela foi morar em Paris, ele conheceu ela em Paris, e trouxe ela para o Brasil, e eles foram morar em São Paulo, e eles vinham para Santa Getrudes por causa do aras que eles tinham aqui. Tudo que se produzia era para os cavalos. Você tirava 200 litros de leite por dia, era para os cavalos beberem. Você tinha uma horta muito grande na fazenda que dava lá os dois quarteirão para você ter uma noção. Tudo que plantava naquela horta, todo tipo de verdura, era para os cavalos comerem. Os cavalos comiam cenoura, beterraba. Até o padre, uma história, o padre Cesso um dia fez uma pergunta para mim assim, escuta, isso aqui é verdade? Me falaram assim, que lá na faxina, o povo não come cenoura, e os cavalos comem cenoura. falei, não, os cavalos comem cenoura, isso é uma realidade. O povo não come porque não gosta de comer cenoura, porque na verdade tinha cenoura para comer, quem quisesse plantar cenoura para comer, é porque criou uma crítica em cima de dizer que, na verdade, tudo era para os cavalos que eles tinham de melhor. é uma realidade, era mesmo, de melhor para os cavalos. Então, tudo girava, toda a produção da fazenda, alfafa, tudo que você, tudo plantio, milho, era para os cavalos, que era um cavalo de corrida, puro sangue inglês. No Aras, aqui nunca teve, vamos dizer assim, o cara falar, o peão que monta e coloca espora, nada disso. Aqui nunca teve. Aqui nunca teve desse. O cavalo, ele era amansado no picadeiro, ali do lado. Onde eles rodavam com ele lá, e depois, na hora que ele estava um pouquinho mais habituado a fazer aquilo, eles colocavam o cilim, ou uma manta. Eles andavam com ele só depois que ele estava mais, aí sim, eles montavam o cavalo, mas nada de espora, que nunca teve. E aí, o restante era feito lá, no joque mesmo, em São Paulo. Então, tem os cavalos aqui que eram, vamos dizer assim, os melhores do Brasil. Tem um cavalo que se chamava Narvik, e fazia 11 anos, fazia muito tempo que um cavalo brasileiro não ganhava uma corrida. E foi no Rio de Janeiro essa corrida, e ele ganhou em primeiro lugar essa corrida. E na época, acho que não sei se era 55, não tenho certeza. Na época, então, o presidente da República era o Juscelino Kubitschek. E ele chegou para a dona Margarida e falou assim, até que enfim o cavalo brasileiro ganhou uma corrida. ela falou, não, cavalo brasileiro não, cavalo paulista. Alguns anos atrás, teve um cavalo, que era o Nuguete, um cavalo branco, até inclusive ele está aqui como hoje, aqui no Aras, como garanhão. Ele ganhou o grande prêmio Paraná. E uma coisa que marcou muito para mim naquela época foi a participação da minha mãe, né? Porque minha mãe era uma pessoa que andava com semente no bolso, lembra? Onde ela passava, ela plantava, né? Ela plantava um... A dona Margarida chegou uma época que veio e mandou até um fotógrafo, com aquelas morangas. Ela gostava muito de plantas, né? Sempre andava com alicate, com... podando, né? podando essa árvore. Tanto ela, quanto o marido dela. Ela nasceu na Rússia, ela contou algumas passagens dela no livro que ela deixou, né? Que ela fez, né? A dona Margarida e o senhor Henrique foi duas pessoas que teriam que ter um busto aqui em Santa Gertrudes. Acho que ninguém tem o que falar mal dela, né? Não. A pessoa que ajudou bastante gente, Santa Gertrudes mesmo, foi beneficiada com tantas coisas que ela fez, que ela doou, né? Doaram metade da fazenda para fazer casa própria, para fazer hospital, um monte de coisa aqui em Santa Gertrudes. Ela falou assim, a respeito dessas doações. E ela fez isso aí para ajudar a cidade, né? Para poder fazer uso do benefício do povo da cidade, fazer uso de tudo isso. Doou meia fazenda para Santa Gertrudes, para fazer tudo. E ela comentou que a terra que era para doação, né? Foi usada de uma maneira que ela não gostou. Teria que ter ligado à população, nada ligado a um povo exclusivo. Ela chegou a fazer comentários e até, acho que, mandar alguém atrás, né? Para verificar de que maneira foi feito o uso disso. E eu acho que o segredo da dona Margarida ter vivido tanto tempo, assim, é que ela gostava muito de tudo que ela fazia. teve carnaval em São Gertrudes, a dona Margarida saiu em carro agora. E tem uma história da dona Margarida também, o porquê do São João, da festa que vocês conhecem, né? A cidade toda conhece a festa de São João, que é realizada todo dia 24 aqui no Aras, aqui, né? E o meu pai conta que logo quando ela adquiriu o Aras aqui, a fazenda, né? Que ela foi preparar para transformar no Aras, né? E o rio passava num curso diferente de onde ele passa hoje. Foi desviado o curso do rio. Era um outro curso do rio. E começou a adoecer animais, as pessoas, devido a... Acho que era a má qualidade da água, não sei o que tinha naquela época. E ela fez uma promessa que todo dia 24 do mês de junho, né? Ela ia fazer uma festa na fazenda, né? Ela tinha uma superstição também, né? Até, vocês viram, ali tinha uma carranca, ela gostava de deixar na porta da casa. Porque aquilo, para ela, acho que espantava algum mal-olhado, né? E acho que devia ser, porque a Margarida durou um bom tempo, né? em 1952, foi criado aqui em Santa Gertrudes a congregação mariana que o meu pai Isidoro, quando veio de Rio Claro, fazia parte da congregação da Igreja Santa Cruz de Rio Claro. Existia também a cidade, naquela época, o teatro. O grupo de teatro nasceu da congregação mariana. O meu pai, que já tinha a formação de grupo teatral, também na Igreja de Santa Cruz, e foi aonde que foi criado, então, o grupo teatral. foi o seu Reinaldo Girmus, meu avô Isidoro, meu pai, Leandro Flier, o Aldo de Marques, a Nisse Timone, a Delazir Valvassori, a Ernesta Martins, casada com o Plínio, a Rosa Baldo, o Gregório Svenson, a Edna Valvassori, Odinda, 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 também, e várias pessoas, assim, como o Quadjuvantes, né? Eu lembro que o meu tio Alceu participou uma vez, tinha bastante gente que participava, mas os mais assíduos eram o Reinaldo, meu avô, meu pai, né? Olá! E eu me recordo que a primeira peça teatral foi o Grande Demagogo, onde o seu Isidoro de Marques era um político, o JB, e o pessoal era contra, né? As coisas, era uma demagogia mesmo, as pregações dele, né? Os comícios eram pura demagogia, e eu ainda me lembro que tinha empregada, que era nesse timone, que ela cantava uma musiquinha, eu vou votar em JB, porque JB é quem vai governar. As peças eram passadas aqui no Salão Paroquial. Inclusive, ele era assim, ele tinha um palco, cortina, tudo exatamente, ele era um teatro, o Salão Paroquial era um teatro. E o Reinaldo Girnos, para anunciar, para anunciar o espetáculo no Salão Paroquial, ele saiu com um burrinho andando pela cidade, com um fone, com um alto-falante, falando, hoje, sensacional, no Salão Paroquial, a filha do estalajadeiro, isso daí eu me lembro, a filha do estalajadeiro, vai, estão convidando todo mundo para ir lá. E chegava de noite, enchia o Salão Paroquial para assistir a, para assistir a peça. O teatro lotava, o Salão Paroquial lotava, o pessoal ficava esperando as peças até atrás, pelo menos uma cada dois meses tinha assim. Eu me lembro de tudo do teatro, a peça Grande Demagô, o Grande Demagô, marcou muito, eu me lembro até das falas da peça, até hoje. E eu lembro que meu pai, à noite, ele decorava as peças, e meu avô também, e eu era criança, nos meados de 1965, 66, eu vinha com meu pai, toda noite, nos ensaios. Eu participasse, eu em todas, eu fazia de tudo para ir assistir todas as peças. A Sérgio Doria ensinou muita coisa para o jovem, o jovem gostava muito dele, foi uma pessoa muito boa. Uma pessoa extremamente inteligente, e que tinha ideias magníficas, de tirar leite de pedra, mesmo, para poder fazer o que se fazia no teatro. Existia, como se diz, chuva, eles punham pedra dentro de um tambor, rolava o tambor, assim, como se fosse um trovão que estava andando, sabe, a gente atrás, a cortina lá, rolava o tambor para lá e para cá. a moça ia entrar no tocar o piano, então a gente, no caso, eu era o técnico de som, eu colocava o disco lá, e a pessoa ficava fazendo mímica na frente que estava tocando piano, sabe, então era tudo muito antigo, nada como hoje, que é tudo muito fácil fazer. Com tudo que a gente tem hoje, com toda a tecnologia, com todas as facilidades, infelizmente, o pessoal não traz de volta uma coisa que na época não tinha nenhuma condição, e eles criavam essas condições para acontecer. Meu pai era ferroviário e a gente morou sempre na beira da linha, né, e é por isso a paixão pelos trens. E eu fui trabalhar na oficina da Fepasa, cinco anos na oficina da Fepasa e dois anos ajudando de maquinista. Gostaria de falar é que eu sinto que está a ferrovia, não está no lugar que ela merece, né, no Brasil, né. Nos outros países do mundo, sim, mas no Brasil, não. Não só no Brasil, na nossa América do Sul. Eu comecei a coleção minha em 82. Ah, eu acho que a gente nasceu por isso daí, a gente gosta disso daí, né. Acho que cada pessoa gosta de uma coisa, tem um dom praquilo, né, e não muda, né. E a gente sente quando vê tudo isso aí acabar em nada, né, aí é tristeza, né. E eu desço lá na estação, vejo a casa que eu morava e não tem mais. aqui era, o negócio era charrete, trolley, cavalo, que eu sou de uma época que eu acredito que em Santa Gertrude tinha meia dúzia de carros. Santa Gertrude teve dois carros pretos só, que eu conheci. os dois eram preto importado, acho que era do nevoeiro, do Orval nevoeiro, o velho nevoeiro, e o Maurício Buschinelli. Somente dois carros tinham em Santa Gertrude. Ainda o do Buschinelli estava parado porque não tinha gasolina. Depois veio aqueles carros, metade ele andava com a gente em cima, metade a gente empurrava ele, entendeu? Mas foi evoluindo, né? Aqui era a cerâmica de telha, né? Santa Gertrude era tido como a capital da telha. Mas depois foi acabando a matéria-prima, entende? Que era o barro de fazer a telha. Deu uma crise em telha na cidade, ficou ruim o negócio aqui. Mas ruim, ruim, ruim. E aí apareceu essa matéria-prima, essa argila, que é a pissarra. A cerâmica Prades que inovou, que começou a produzir os lajotão, que falavam. É, lajotão. Lajotão. E que eram os pisos. E aí a cidade começou a mudar, começou a fazer. Mais gente começou a fazer. Mais gente começou a fazer. E daí já foram modernizando os pisos, né? Não tinha esse revestimento, né? Não, não tinha. Isso foi chegando depois. Muito depois. Outra coisa interessante que tem em Santa Gertrude também das centrais elétricas aí, é que as luzes da cidade, as luzes da cidade eram acesas por meio de chaves. Então, meu pai, o meu pai, ele tinha essa incumbência. E como a gente foi crescendo depois, a gente ajudava só para andar de bicicleta. Então, a gente andava de bicicleta e começava a escurecer, a gente descia de bicicleta e lá embaixo, no Paine, tinha uma chave, na Samique, tinha outra. Lá perto do Tonão tinha outra chave e no... em frente ao... em frente ao Jardim Público, na esquina ali, tinha uma chave. Então, a gente acendia, acendia as luzes. E quando queimava uma luz na cidade, e eu ia com uma cestinha de lâmpada e meu pai, com uma escada nas costas, andava a cidade inteira para trocar as lâmpadas, põe a escada, trocava e voltava. E hoje a gente vê o progresso desses caminhões que dá... da Electro, no caso, põe numa cestinha, vai de caminhão, põe em cone e tudo. Mas naquela época não tinha nada disso. Era tudo nas costas, era abraçal mesmo. Aqui na nossa época não tinha, né, cemitério aqui em Santa? Tinha, tinha sim, Dona. Tinha? Tinha, mas é bem... um pouquinho a gente. Tinha cemitério, sim. Não tinha o velório, né? O velório foi feito depois. Velava as pessoas que morriam, velava na casa. Aí ficava aquele trauma. Depois que eu morri, aquela casa não ficou porque fulano morreu lá. Viu, Dona? Eu lembro que eu era criança, morreu o seu Ângelo. Veja, olha. O menino dela falava assim, ai, na minha casa tem cortina roxa, na sua não tem. Porque apanhava aquelas cortinas na porta. Ele tava contente. Ele tava contente. Então era muito mais fácil enterrar em Rio Claro do que aqui. Porque ele não... Ninguém queria. Ninguém queria ser enterrado aqui. O tatu arrancava, se enterrava durante o dia e de noite o tatu arrancava. Aquele tatu, como chama? Não é tatu normal? Não é tatu cavalo que fala? Será? Eu não sei, eu acho. Não sei se é tatu cavalo que falava. É, o tatu arrancava. Então ninguém queria ir. Porque ia chegar e falava assim. É, tudo pra Rio Claro. O tatu deixou de ser a capital das telhas e virou hoje um polo de fabricação de pisos que tem uma projeção assim até internacional, não é isso? Então, o solo foi o café, o solo a cana, o solo a telha, o solo o piso, o solo o solo talvez seja um dos traços dessa identidade cultural de Santa Gertrudes. Eu não nasci aqui mas eu me considero de Santa Gertrudes muito, muito, muito e não pretendo sair tão já daqui. Eu sou capaz de viver no sul, no norte em qualquer lugar com a graça de Deus mas eu amo Santa Gertrudes. O amor à terra que a gente ganha o pão que a gente trabalha que a gente luta pra que ela seja sempre bem e sempre solidária que a gente luta que eu sei que viver aquela época não é mais possível mas que ela seja a mais generosa para com o morador com o cidadão Santa Gertrudes que ela seja uma mãe. Música Que tom. Toca de dentro e te deixa assim tudo. Toca de dentro e te deixa assim tudo. Que tom. Toca de dentro e te deixa assim tudo. Toca de dentro e te deixa assim tudo. Que tom.